E aí são os Matosportes, eu estou aqui fazendo um vídeo novo, mas aqui o cristão de canhão autorizado, são esses aqui, eu gosto de coletar carrinhos hot wheels também com os da china aí, como esse aqui, ai vocês sabem eu gosto de coletar carrinhos amarelo Onde, vamos ver, vamos procurar, não, eu vou dar corte, é mais fácil, voltamos gente, isso aqui, olha, que carrinho amarelo, grande aí, é um carrinho, vamos começar o, que eu, antes eu, depois eu gravar, os coletos de carros aí, eu gosto de coletar carrinhos aí, porque, como vocês fazem esse carrinho meu bugado aí, e no caso eu chamo de Dodge Charge, é, eu, eu, é, eu chamo de Dodge Charge, porque eu gosto de inventar um novo aqui, então aí, depois vamos para a próxima, aí, vamos, demorou meses, começando outro Ford Scott, mas de Rally, no caso, eu chamo de Dodge Rally 2.0, carrinho de Rally, Ford Scott e Dodge Rally 2.0, o que eu me enche, meu pai me enche, me comprou aqui para mim, é, antes do meu aniversário aí, hoje, e também, também desse mesmo, já a mamãe deu esse carrinho, qual é o nome do que, eu não sei qual é o nome do carrinho aqui, é, mas atrás ele parece um chá de fenda, é, será que é útil para usar aqui, é, é, eu gostei desse carrinho, mas vocês sabem aí porquê, aqui ó, eu tenho acostumado para cair uns que eram do Hot Wheels, depois aí que eu comprei um, dois carros aí, um carro que é o Nissan Silva S3 de Drift, é, tem uns arfóis de Drift, rodas e BPS, e um Renault Crio, que é outra marca, calma, esses dois aí, eu comprei lá os americanos, aqui na minha cidade, esse carrinho aqui, foi abandonado, as pessoas abandonam carrinhos aqui, se pedem, então, é, porque não sabemos qual o dono dos carros aí, que a gente mostra aí, a gente não sabe, o Renault Crio aí, é, V6 Sport, que é o carro legal, é o carro ruim, é, eu vou que é o ano de 2004, então, e o S13, isso aí do Inecio ali, mas não tem nada a ver, é um Silvia Cinza, com os arfóis de Drift, aqui, vocês estão vendo, rodas do IBS, e os casos mais recentes, esse carrinho amarelinho aí, eu comprei na loja de, de acessórios de moça, é, porque, eu comprei um, esse, ele tava, era o chaveiro, eu tirei aqui, removi, eu removi aqui, aí, e pra, virar um, como um carrinho, que eu, é, tão macinho, né, e o mais novo, que eu comprei no supermercado, na outra cidade, é o S7, do FD, aquele S7, é, não faço S7 aqui, só é 93, esse é um dos 95, ó, com propaganda, mais speed, os boys, que são, tem muitos detalhes interessantes, aí, isso aí, esse aqui, que é o, novos carros, aqui, na minha coleção, aqui, tava aqui, então, esse é o vídeo curtíssimo, aí, porque, o vídeo bem curto mesmo, aí, pra eu mostrar os carros novos, carros que eu comprei, aí, ou, que eu ganhei, também, um deles, aí, os 4 carrinhos, que eu comprei, e os 3, aí, era da, dos, que eu ganhei, aqui, e, muito bom, se inscreve nesse vídeo, aí, esse é um vídeo bem curto, mesmo, aí, é o bem curtinho, mesmo, um vídeo curto, pra mostrar novos carros, aí, da minha coleção, aqui, e, antes de vocês, terminar esse vídeo, aí, também, deixa o seu like, aí, ou se gosta de algum, se quiser, entrar no Twitter, aí, também, é no apete, pra ver meu livro, e, print, aí, também, pra vocês verem, fotos, tipo, fanart, fotos reais, aí, se quiser, se quiser, entrar aqui, vou colocar, vou, se quiser, se quiser, aí, esse carrinho, aqui, eu chamo de 180, mas, eu sei que é meio, é os minis, 180, e, muito bom, se inscreve nesse vídeo, aí, pessoal, aqui no próximo vídeo, é um vídeo bem curtinho, mesmo, e, ué, ah, mas, pera um pouco, aí, amanhã, aqui, vai ter, um vídeo, um vídeo, vamos ver, sans ni chodis, vocês sabem, aqui, esse vídeo vai sair, um, amanhã, aqui, amanhã, aqui, no dia, no dia, 23 de setembro, acho que não são, a gente nem tá pensando, acho que vocês estão pensando, aqui, a gente tá, não é do fim do mundo, não, mentira, é zoeira, vai ser dia 23, aqui, vou, colocar, sei, nos vídeos, enfim, e, por favor, gravar esse vídeo, aí, no próximo vídeo, e fui!